Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei por que você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Você diz adeus e eu digo olá Eu sei que eu sou pesada e isso, mas eu... Eu sei Guitana, Guitana, nos estamos lastimando Eu acho que o melhor é a separação, sabe? Eu sei Eu tenho que seguir comigo, amor Eu sei Giu, eu sei... O que você disse adeus Não sei... Não sei... Muito bem E aí, sim Eu acho que... O beijo que você me deu O que fazemos com ele? Sabes muito bem o que tens que fazer, não? Eu sei. Eu sei que tudo tem um sentido, tudo tem um para-quê. Você sabe, não? Sim. Eu sei. Eu sei tudo. Eu sei.